É o Mano, é o VEI, é o Mano da saúde e da educação. É o Mano, vai fortalecer o ensino técnico e profissionalizante em todo o Piauí e preparar os jovens para o mercado de trabalho. É o Mano também vai apoiar e investir na formação de jovens empreendedores. Aê família, esse cara fez muito por Teresina e no Senado muito pelo Piauí. Só posso aplaudir, é 19 galera. É o Mano sim, é o Mano sim.